Resident Evil 4, um jogo de 2005 que cativou fãs ao redor do mundo, um jogo que até hoje é discutido e seus mistérios intrigam seus jogadores. Até onde sabemos, ganados são homens e mulheres infectados com parasita, o chamado Las Plagas, um parasita que toma controle das ações de seu hospedeiro. E esses ganados são infectados com parasita passivo, um parasita que pode ser controlado por aqueles com parasita mestre, com parasita mais forte. Daí vem o nome ganado, que significa gado, e gado são o que? Manipuláveis. Mas, vocês já se perguntaram como surgiram os ganados? Qual será a história por trás dessas pobres almas que um dia foram pessoas normais, como eu e você? Como elas foram infectadas? O que aconteceu antes? Bom, é o que iremos discutir nesse vídeo. Durante o jogo em si, quase nada é revelado sobre o passado das pessoas que foram infectadas, apenas poucas informações e algumas notas, deixando muitas coisas em aberto para nossa própria interpretação. O que faz com que um jogo de 2005 tenha teorias e discussões até hoje. De começo, o que você sabe é o mesmo que o Leon sabe. Você é enviado em uma missão para resgatar a filha do presidente, e de repente você se encontra em um vilarejo cheio de pessoas hostis sendo controlada por um parasita estranho. E você não tem escolha se não matar dezenas deles para você mesmo não ser morto. Depois você descobre que eles não eram zumbis, e sim pessoas controladas por um parasita que obedecem aos comandos de Saddler. E basicamente é só isso que você sabe sobre os ganados. O jogo só revela a maior fonte de informações de história dos moradores da vila ao seu final. Mais especificamente, nos créditos finais. Informações essas que são passadas por meio de várias imagens que ilustram os acontecimentos da vila antes mesmo do Leon chegar. Tudo isso ao som de uma música que direciona os seus sentimentos enquanto as imagens passam. Música a qual tem o seu nome, o que ela realmente representa. Sorrow. E essas imagens nos contam muito mais sobre a história dessas pobres almas do que o jogo inteiro. Nesse vídeo, tentaremos decifrar o passado dos moradores que um dia moraram na vila. Na primeira imagem, é possível ver o seito da vila. Analisando-a com cuidado, é possível ver uma senhora trabalhando com um balde na mão, e duas crianças brincando ao fundo, com o que eu deduzo ser uma galinha. Pelo menos, é assim que parece ao analisarmos a imagem dos créditos por esse vídeo antigo de baixa resolução que vem do Gamecube. Porém, pesquisando mais a fundo, eu achei as imagens originais e em HD. Meus olhos brilharam quando eu a vi. Então, é por elas que vamos nos guiar agora. E agora, é possível ver claramente que não era uma galinha nenhuma, e sim um cachorro lá no meio das crianças. Talvez o mesmo que a gente soltou no começo do game, ou o mesmo que encontramos na fazenda. Também é possível ver mais quatro pessoas ao fundo da vila. Coisa que era impossível de ver na outra imagem. Na segunda imagem, é possível ver dois homens e uma mulher trabalhando na terra. Que por essas listras, dá pra ver que estão trabalhando numa horta. Repare que no fundo, dá pra ver uma casinha. Essa que é impossível de ver na resolução original do game. E no jogo, não lembro de nenhum lugar que parecesse uma horta, ou que também tivesse ligação com aquela casa ali. Então, o local dessa imagem é desconhecido. A terceira imagem, nos mostra um dos moradores, ordenhando uma vaca. E do lado dele, uma criança segurando o balde de leite. E do lado esquerdo, mais ao fundo, temos um outro morador, ajuntando o feno com o garfo. Temos também uma outra vaca, mais a fundo, e o cenário é bem parecido com a região da fazenda. O que é bem interessante. A quarta imagem, nos mostra uma família à mesa. Dois adultos estão sentados, e uma mulher está em pé. Provavelmente, ela estava fazendo café, chá, ou a refeição. Temos também, mais uma criança, que parece estar de pé à mesa. E estendendo a mão, para pegar algo no cesto, que um dos homens, sentado, está segurando. Talvez uma fruta, ou até mesmo um pão. Também dá para ver que um senhor está tomando uma sopa, ou algo do tipo. Em cima da mesa, tem vários copos, e a mulher parece estar segurando uma jarra com algo. O que pode significar um chá, ou um café da tarde. Olhando mais atentamente ao cenário, vemos um relógio, que parece marcar 2h15 da tarde. O que pode reforçar essa ideia. O cenário, é algo muito conceitual da vila. Então, não tem como dizer com exatidão, em qual casa da vila, se passa essa reunião familiar. A quinta imagem nos mostra uma senhora sentada em uma cadeira, que parece ser de balanço. Ela está numa sala, com uma janela com o sol clareando, prateleiras, fotos e quadros nas paredes. E essa senhora, claramente, está acompanhada de uma criança. Quando você olha essa imagem, automaticamente, vê na sua cabeça, uma neta e uma avó. O que pode ser reforçado pelos rolos de lã, e par de agulhas e tricôs na cesta, ao fundo. E a avó, parece estar mostrando algo, para sua neta. Que curiosamente, parece estar segurando uma caneta, talvez? Mas enfim, para mim parece, um momento entre uma neta e uma avó. Essa é uma das imagens, mais bonitas e tristes, daqui. A sexta imagem mostra moradores, separando os frutos, de seu trabalho. Colocando frutas ou vegetais, em caixas, provavelmente, para vender em algum outro lugar. No fundo, podemos ver o caminhão. O que reforça a ideia, deles venderem seus frutos. E claro, temos duas crianças. Parece ser um menino, e uma menina, carregando o saco. Talvez de frutas. E ao fundo, vemos uma pessoa, apontando para as crianças, talvez, colocarem o saco no caminhão. Então, enfim, vocês repararam como crianças, aparecem em quase todas as imagens até agora. E algumas em pares, inclusive. Pois bem, seriam essas crianças gêmeas? Sétima imagem. Temos um dos moradores, tocando um violãozinho para a criançada. Dá para imaginarmos uma cena muito bonita. Vemos que há uma mulher, vendo pela varanda, e duas crianças sentadas, assistindo o violonista, e ouvindo sua música. Reparando no cenário, é possível ver uma mesa, algumas garrafas, e algumas coisas de cima, ali do lado. Mas agora, vi uma revelação sobre essa imagem, que talvez você nunca percebeu antes. Com a imagem em HD, dá para perceber que uma das crianças está sentada em uma pilha de troncos. Qual casa você acha que é essa, que aparece nessa imagem? Pense, qual é a única casa que tem uma escadinha para entrar, uma varandinha, e uma pilha de troncos em frente? Ela mesmo, a primeira casa da vila que chegamos. Então sim, meus amigos, o senhor tocando o violão para a criançada, é simplesmente o primeiro ganado que você matou. Na oitava imagem, é possível ver um morador guiando um gado com uma carroça. Ali pode até parecer um jumentinho, por causa das orelhinhas, mas só se for um jumentinho bem gordo, porque olha o corpo. Na verdade, é um gado comum, e o que parece orelhas, na verdade, são chifres. Ele provavelmente está carregando mantimentos para a casa. É possível ver três pessoas esperando mais à frente. Provavelmente a sua esposa e seus dois filhos, que eu estou esperando na porta de casa. Casa essa, a qual eu não consegui identificar. Mas reparando nela, a única que consegue chegar perto do tamanho, é a mansão do Bitores. Então pode ser uma representação conceitual de alguém indo da vila para a mansão do Bitores, levando algo. Talvez a casinha à direita reforce essa ideia. Ou talvez não tenha nada a ver, pois à esquerda, nós temos uma área muito grande, que parece com um lago. Mas vai saber. Como as pessoas ao fundo estão muito longe, elas ficaram muito mal desenhadas. Eu criei uma teoria que talvez a pessoa maior pudesse ser o próprio Bitores. Porque repare que a pessoa é tão grande quanto a porta, e parece estar usando sobretudo. Mas em compensação, os dois mais pequenos parecem mesmo crianças. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Até aqui, nessa imagem, nós temos o cotidiano dos moradores da vila antes de tudo acontecer. Temos adultos trabalhando, crianças brincando, se divertindo e ajudando, enfim. Todos vivendo uma vida normal e pacata. Até a música aqui, tem uma melodia bonita. É melancólica, mas bonita. Mas agora, a música ganha um ar sombrio. A nona imagem aparece, e o clima de repente muda. Na imagem, vemos um homem de preto, e um homem sentado, em frente à porta com o símbolo dos luz iluminados, que fica na vila. E esse homem de preto, está espalhando o sermão entre os moradores da vila, que ali estão presentes. Esse homem é claro, Lord Saddler, em pessoa. O senhor sentado é um careca, e tem barba longa. Sem dúvidas, é o Bitores Mendes, o chefe do vilarejo. Ele que se deixou levar pelos ideais de Saddler e Salazar, se tornando um adepto à seita dos iluminados. Provavelmente, foi o Bitores que pregou a seita aos seus companheiros, e mandou colocar o símbolo dos luz iluminados, espalhado pelas portas e portões do vilarejo, que vemos no game. E nesse momento, vemos que até a porta que vai para a igreja, já está com o símbolo dos luz iluminados. Então, nessa imagem, a seita já havia chegado na vila. Nesse momento, é provável que Bitores já tenha recebido o poder dos Las Plagas, e agora, ele e Saddler, estão tentando convencer os moradores a receberem esse poder, para virarem as suas marionetes. Agora, falando da pequena multidão, é possível ver que pelo menos um dos moradores está carregando uma picareta, o que significa que alguns odeões já começaram a trabalhar nas minas do castelo do Salazar, para tentar ressuscitar o Las Plagas. Talvez, até mesmo a esse ponto, já tenham feito. Nós temos que lembrar, galera, que eu estou analisando as imagens na ordem dos créditos finais. Talvez não seja necessariamente a ordem cronológica das imagens. Ah, repare, há mais duas crianças no meio da multidão. A décima imagem representa o momento em que um dos moradores da vila recebe o poder dos Las Plagas, que na verdade é um ovo de parasita. Vemos que duas pessoas, que também parecem ser moradores da vila pelas roupas, estão segurando um dos moradores para que ele receba a injeção. Esse que não parece estar lá por vontade própria, e sim sendo forçado a isso. E em pé, temos o outro homem também com as roupas da vila, ao qual está se preparando para executar o ritual, preparando a seringa com a pequena plaga que em poucos instantes estaria dentro do organismo da pobre alma sentada naquela cadeira. O ambiente aqui lembra muito o lugar onde o Leon levou essa mesma injeção. Os três homens que estavam participando do ritual provavelmente foram trabalhadores das minas que foram infectados pelo ar, e a essa altura já são ganados controlados pelo Sadler, pois estão fazendo o que estão fazendo com um de seus companheiros. Mas aqui fica coisas no ar. Será que essa imagem representa que todos os moradores receberam injeção, ou que apenas alguns deles receberam? Bom, vamos avançar para a décima primeira imagem. Nessa imagem vemos uma senhora provavelmente começando a ser controlada pelo Las Plagas. Do lado temos uma criança em uma cadeira que provavelmente está morta, e não há nada que indique sinais de que a criança foi agredida. Parece que ela simplesmente morreu sentada. Isso pode significar que talvez todos os moradores da vila receberam parasita, até mesmo as criancinhas. Mas por serem crianças, seus corpos não suportaram o Las Plagas, e simplesmente desfaleceram, enquanto os adultos se transformaram. Louças sujas, balde caído, lixo destampado, representando a desordem que começara naquele lugar. O ilustrador fez questão de deixar uma sombra bem forte na mulher, como algo sombrio surgindo nela. O fato de ainda estar segurando uma concha, demonstra os seus últimos resquícios de humanidade. Uma transição para uma vida deturpada de sofrimento, como será o sentimento de uma pessoa durante sua transformação? Talvez o fato dela segurar essa concha, na única imagem que mostra uma criança morta, pode significar algo muito mais sombrio. Agora, na penúltima imagem, vemos mais uma plaga tomando controle de um morador. Mais um ganado surgindo. E ao fundo, vemos que uma mulher está servindo a refeição, com um olhar de preocupação para essa pessoa. Dá para ver que também temos o senhor à mesa, que parece também estar preocupado. É claro, eles estão desconfiados de que algo de errado está acontecendo com o seu familiar. Vemos que também tem uma criança que está em pé à mesa, bem parecido com uma das imagens anteriores. Não sei dizer se são as mesmas pessoas, mas eu diria que provavelmente sim. Será que essa imagem representa de que, levando em consideração que todos receberam as rejeções, que alguns se transformam primeiro do que outros? Bom, eu não acho que seja isso, porque parece que apenas essa pessoa está infectada, e as pessoas de trás, ao fundo, parecem serem normais. Ou então, será que essa imagem comprova que apenas algumas pessoas foram infectadas, receberam a rejeção? Será que os que se transformaram, como esse cara, mataram toda a sua família? Talvez explicando o carrinho de corpos que vemos com o Leon na fazenda? São perguntas que eu vou deixar no ar. Agora vamos para a última imagem mostrada nos créditos. Ela mostra uma plaga em estágio avançado, saindo do corpo de um dos moradores, pelo seu ombro direito. Esse que parece estar sorrindo, assim como o da imagem anterior, o que é bizarro e pode sugerir que eles são os mesmos. Aqui, todos em volta dele parecem aterrorizados. Será que isso só reforça que nem todos foram infectados? O que no caso, a plaga se desenvolveu mais rápido em alguns corpos do que outros. Pode ser que sim, pode ser que não. Bom, mas essa meus amigos, foi a última imagem que nos foi dada pela Capcom. Imagens essas que contam a história desse triste povo que foram traídos pelo seu próprio líder, Vitoris Mendes, e tiveram suas vidas destruídas, e que pagaram pela maldade e ganância de Sadler e Salazar. Uma história intrigante, não? Apesar dessa ser a ordem correta das imagens durante os créditos, pesquisando na internet, há teorias que dizem que elas não estão postas em ordem cronológica. Por exemplo, esse homem da penúltima imagem. Alguns dizem que ele seria um dos trabalhadores das minas do Salazar, que acabou sendo infectado durante seu trabalho, e começou a sentir seus sintomas em casa, na vila, sendo um dos primeiros ganados da vila. Levando em consideração que ele é o mesmo ganado da última imagem, nós vimos que todos da vila em volta dele estão surpresos. E a plaga, para sair do corpo, ela tem que estar em fase avançada. Então, se algum morador tivesse recebido a plaga, pelo menos um ganado normal ele seria. E também nós vimos que essa imagem da senhora com a criança morta, é mostrada antes dessa imagem, que vemos uma criança viva. Uma imagem parece que as crianças receberam injeção, e morreram de algum jeito por causa do vírus, e a outra, mais à frente, mostra a criança viva e o cara se transformando. Vocês conseguem entender, mais ou menos, o que quer dizer? Que ficam uns furos. Enfim. E que, na verdade, a última ordem cronológica seria essa imagem. De uma cidadã comum, que nem a trabalhadora das minas, nem nada, se transformando, representando que todos se transformaram. E uma criança morta, representando que todas morreram. Ah, galera, pode deixar. Eu farei um vídeo especialmente falando sobre as crianças, que esse, com certeza, foi o assunto que mais me intrigou, vendo essas imagens, pois você vê crianças em todas as imagens, quase. O que diabos aconteceu com elas? Por que não vemos nenhum resquício delas na vila? Eu tenho uma teoria bacana sobre isso, que eu não vi ninguém falar. Mas eu deixarei para um outro vídeo. Então, se você quer uma continuação, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, para receber os próximos vídeos como esse, e deixe suas sugestões, aqui embaixo, de qual histórias você quer ver, e etc. E, claro, o mais legal, eu adoraria ver o que você acha sobre essas teorias. Digite aqui nos comentários, se você teve alguma ideia vendo essas imagens, se você percebeu algo que eu não percebi. Se você acha que eu estou errado em algum ponto, certo em outro, pode comentar aí, galera. Vamos discutir essas teorias. Se desse a vontade para fazer um vídeo em relação a isso, se você tem alguma outra ideia, e etc. Eu não vejo problema nenhum. Então, galera, Master falando aqui, agradeço a todos que assistiram, e é isso. Beleza? Falou e... É nóis.